Vamos fechar a chave aqui, e aí esse capacitor vai adquirir uma certa carga. Quando o capacitor chegar ao máximo de carga, o que vai acontecer? Isso que acontece é que o capacitor já encheu até a tampa, ele não vai mais precisar de corrente. Ou seja, naquele trecho onde o capacitor se encontra, nós não vamos ter mais corrente. Então, eu posso dizer, professor, que a DDP aqui, nas extremidades desse circuito, vai corresponder à força eletromotriz da bateria? Exatamente. Quando o capacitor se carregar completamente, a DDP nesse trecho aqui, essa DDP aqui, entre os pontos, vamos dizer, B e C, vai ser a mesma coisa aqui de baixo. Beleza? Mas, professor, e esse resistor? Galera, esse resistor não vai ser atravessado por corrente. Então, pode esquecer o resistor. Se for assim, professor, eu sei que a carga que o capacitor acumula é o produto da capacitância pela DDP, que nesse caso seria a própria eletromotriz. Então, se a carga desse capacitor é 24 nanocoulombs e a capacitância é 2 nanocoulombs, tudo em nano, nem preciso colocar a potência de 10, já sabemos a força eletromotriz dessa bateria. E aí, a chave continua fechada. Então, nesse trecho, onde se encontra o capacitor totalmente carregado, não passa mais corrente. Entendeu? É como se fosse só a bateria e aqueles dois resistores ali de cima. Esses dois aqui. Então, a chave permanece ligada, não passa corrente pelo meio. A corrente passa por onde? Só por cima. E aí, professor, qual é a corrente que esse amperímetro vai marcar? É muito fácil, professor. Vai ser a DDP sobre a resistência. Amperímetro e gerador ideais. Então, eu posso tratar essa força eletromotriz como DDP. Sem problema. E a resistência, 12 ohms, né? 5 mais 7. 1 ampere é a corrente que esse amperímetro vai marcar. Show de bola!